Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a missão E aí, meu irmão, cadê você no pesadelo? O irmão Gishuder voltou para fazer a missão secundária do Osman. Vou lutear essa área aqui. Esse contêiner não tem nada para lutear e esse outro aqui já tem. Não tem nada para lutear. Já virá isso. Ah, tem que ter viral, né? Galera, para vocês iniciarem essa missão secundária que eu queria fazê-la, vocês terão que vir até esse túnel. Passar por essa entrada aqui. E aqui está o NPC, Osman. Vou mostrar no mapa a localização dele. Ele fica bem aqui. Não preciso nem usar o waypoint. Já tem esse balão branco, né? Esse símbolo. Opa! Sou eu, o Gishuder. Se eu não mexer, não vou te ajudar, sua besta. Só interagir com ele. A cara dele, toda amarrotada, toda amassada. Apanhou muito. O que é? Então lembra de mim? Eu me lembro de você. Você estava no acampamento do Rise quando eu perdi a mão. Você é um dos caras do Brecken. Se fosse outra pessoa, eu te matava. Que sorte a minha. Isso aí. E quanto ao Rise, acerto as contas com o psicopata quando puder. Mas antes, preciso de ajuda para encontrar meu irmão Nazim. Ele me ajudou a escapar. Ele foi pegar comida no mercado. Mas ainda não voltou. Eu vou te pagar para encontrá-lo. Como é que você pretende me pagar? Tá brincando? Eu e meu irmão trabalhávamos para o Rise. Sabe o que significa? Estocar coisas. Só fazíamos isso. Procuramos. Encontramos. E pegamos coisas. Acabamos juntando muita coisa. Uma parte entregávamos para o Rise. Outra parte ficava para nós. Sabe? No caso de acontecer alguma coisa. Não era roubo. Mas segurança para o futuro. Que esperto, não? Até que você foi pego. Ainda sobrou muita coisa. Armas, remédios, dinheiro. Temos esconderijos por toda a cidade. Agora os capangas do Rise estão procurando por nós. Tenho que ter cuidado. E aí, temos um acordo? Eu vou pensar nisso. Vai valer a pena. Eu prometo. Galera, para quem não se lembra. Esse cara é o que o Rise cortou a mão direita dele. Na missão primária. Um acordo com o Rise. É por isso que ele falou no início da cena. Perguntou se lembraríamos dele. Se o Coelho, no caso, lembraria dele. Melhor dizendo. E após acabar a cena, galera. É só vocês virem aqui na aba Missões e selecionar ela. Aqui está. E aí, meu irmão. Cadê você? Tem outra passagem por aqui, galera. Vocês poderão entrar ou sair por aqui também. Opa. Se vocês vierem de lá, de onde eu vim, galera. Dessa entrada aqui do túnel. É só vocês virarem aqui à direita. E entrarem por essa passagem. Se vocês vierem por esse lado aqui oposto do túnel. É só vocês virarem aqui à esquerda. E entrarem por essa outra passagem. Que vai dar no mesmo. De qualquer forma. Qualquer uma das duas passagens. Vocês irão até o Osmar. Escutem. Escutei. O grito do bruto. Ele está vindo. Estou se aproximando. Opa. Foi rápido. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Ele ali. Fica aí. Fica. Não pega não. Deixa eu roubar aqui a ambulância. Não deixou. Não deu a voadora. Toma. Agora deu. Não, não. Munteu o crânio. Munteu o crânio de novo. Isso. Ai. Morreu lindamente. 99 kit médicos agora. Viral. Toma. Não. Vou apanhar. Toma. Me camuflar logo. Toma. E aí. Cuspidou. Aqui. Não. Ninguém chamou aqui. Não bateu calma no chão. Isso. Toma. Toma. Fiquei preso. Olha. Aquela bagaça ali. De. Luminação. Vem cá. Vem. Não veio até mim. Fui até você. Galera. Esse cuspidor aqui é grande. Grandão. Vocês podem ver. E aquele dali é pequenininho. É pai. Filho. Morreu com uma porrada só. Que beleza. Não vou reclamar nada. A respiração dos virais. As respirações deles, né. Deles. Olha lá. Melhor dizendo. Não grita mais. Não grita mais. Não grita mais também. E também não. A viral tinha acabado de sair daqui. Nessa porta. Não tem nada para poder pegar aqui. Ou lutear. Morreu com uma porrada também. Só com uma porrada, grandão. Qual foi? Fracão, hein. Tem outro bruto atrás desse muro aqui. Cadê ele? Olha aqui. Embaixo de mim. Que é, brutão? Vem cá, vem. Isso. Dá a cabecinha minha. Deixa sua cabeça se exposta. Vai fazer que nem teu irmão gêmeo. Ah, fez. Morreu do mesmo jeito. Perdei tempo para matar esses zumbis, não? Galera, tem um projeto de ar bem nessa área segura aqui. Vai sair viral da porta também. Não saiu. Passei direito da caixa. Vazio. Ah, tá. Esqueci aqui na gameplay anterior. Eu lutei essa caixa. Não deu tempo de respawnar os itens. Aqui, galera. Nessa casa aqui, ó. Nessa área segura. Tem um projeto. Esse projeto aqui, ó. Rebatedor. Mostrar no mapa, loucação. Fica bem aqui, ó. Agora eu vou voltar para o caminho. E um zumbi aqui, um animal zumbi. Que beleza. Eu posso lutear em paz. Também lutei. Costumo ter zumbis. Nessa área aqui. Estou até admirado. E não ter. Zumbis de caminhantes. Os que eu chamo de pé. Pés de chinelo. Apareceu um aqui. Toma. Mais dois kit médicos. Que beleza. Vai, entra na van. Ai, ficou toda torta lá dentro. É aqui, galera. É assim que vai ser, Nazim. Nós éramos amigos. Filhos da puta. Eu não vou dizer nada. Sem problemas, Nazim. Nós temos tempo. E você ainda tem sete dedos. Não, pé. São seis. Sabemos que escondeu suprimentos pela cidade. Rise quer tudo de volta. Não adianta mentir pra gente. Tá. A gente pegou algumas coisas. E escondeu elas no seu... Galera, eu fiquei brincando aqui com a porta. Pra vocês ouvirem esse diálogo. A entrada é bem aqui, ó. Por essa outra porta. Eu vou sempre... Nos cantos. Nos cantos. Nos cômodos. Dos lugares. Dos mapas fechados que eu entro. Justamente pra poder... Procurar lixeira que nem essa. Que a maioria delas. Que a maioria delas. Não todas. Mas a maioria. Dão um gazua. Dão um gazua isso. Melhor dizendo. Galera, pra poder entrar. Tem que arrombar essa porta. Não necessariamente. Porque a chave. Pra poder destrancar aquela porta que está trancada ali. Está bem aqui no chão, ó. Cadáver. Se mexeu. Eu nem esbarrei nele. Tem assombração no diálogo. Eu peguei a chave. E agora é só... Estrancar a porta. E não precisei arrombá-la. Ah, falei. Sempre num cantinho. De cada cômodo. Nos mapas fechados. Tem essas lixeiras. Só subir aqui, ó. Para o lado esquerdo. Aqui, galera. Se vocês passarem aqui. Por esse buraco. Obviamente que vocês vão cair. Para vocês não caírem, galera. É só vocês andarem e segurarem o... Comando do pulo. Mantenham o pulo pressionado. E vejam o que acontece. Ah. Ele não cai. Ele dá até um pequeno impulso. Vou fazer de novo. E agora não foi. Não fez. Fez eu passar vergonha. Agora fez. Para poder me contrariar. E ter feito eu passar vergonha. Caminha para cá, galera. Para o lado direito. Ali embaixo tem o suicida. Quando vocês passarem. Dessa abertura aqui. Essas brechas. Dessas brechas, né. O suicida. Ele vai correr para lá. Para a frente. E aí vocês terão que voltar. Porque ele... Vai se explodir. E ali também tem... É... Algo que também vai explodir junto com ele. O é... Ó. O barulho que ele fez. O é botijão de gás. O é cilindro de gás. Alguma coisa que exploda. Que exploda junto com ele. Merda. É agora só descer rápido. Desarmar. Desarar. Pronto. A estratégia, galera. Que eu uso. É subir nessa estante. Esperar os virais virem. Desça. Não desceu. Vai, segura. Volta para cima. Errou. Vou me afastar. Nessa estante já não deu certo agora. É só vocês usarem, galera. As estantes. Vocês subirem. E quando eles vão ter que subir atrás de vocês. E vocês batem. Ah. Isso. Isso. Cai, doidona. Vai. Gastei a arma. Vou ficar me olhando. Vamos. Que isso. Que agressividade é essa. Tem um outro viral atrás de mim. Nesse mapa, galera. Específico. Aparecem as localizações deles. No mini mapa. Vem, vem. Por que. O objetivo é esse. Matar os infectados. Que são os virais. Não. Errou. Eu acertei. Meio que de lado, mas acertei. A bateria da lanterna. Fica na moral. Trocar a arma. Que eu agastei. Depois vou pegar outra arma no stock. Eu lutei já? Não. Já. Já. E não. Pronto. Tem nada pra cá. Também não. Eu sei que não tem, galera. Só pra mostrar pra vocês. E aqui é só. Interagir com essa porta. Que o Nazim. O irmão do Osman. Está atrás dela. Que foi atrás dessa porta. Que vocês ouviram. Quando eu estava lá de fora. Aquele diálogo. Entre. O Nazim. Os. Os. Capangas. Do Rai. Que estavam. Torturando ele. Mas quem é você? O seu irmão me pagou pra te encontrar. Ah, bom. Você merece ser pago. Mas o Osman está em perigo. Os Capangas do Rai sabem onde ele está. Eu sei que é pedir muito. Mas pode mandar um recado pra ele? Diga ao Osman. Que ele tem que sair de lá. E me encontrar no esconderijo do Muro Vermelho. Ele vai entender o recado. Beleza, eu faço. Agora nós temos que sair daqui. Nós? Eu vou sair. Ele vai continuar aqui? Como assim nós? Tá, né? Um irmão, galera. Sem a mão. Direita. E esse outro irmão. Sem um dos dedos. Também da mão direita. No caso, o outro irmão dele, né? Que eu me referi. Anteriormente. Vocês entenderam? Vocês são inteligentes? Não tinha um zumbi, né, galera? E agora tem... Essa zumbirada. Por quê? Vai! Vai! Suba isso. Esse zumbi, hein? Os zumbis, galera. Foram atraídos. Pela explosão que aconteceu lá dentro. Que o suicida explodiu. E fez aqui a outra explosão. Opa! Duas lâminas. Mesma caixa. Dessa caixa amarela de loot. E a explosão lá dentro. Que o suicida se auto explodiu. Junto com algo que explodiu junto com ele. Atraíram esses zumbis. Ainda bem que eu já lutei. O que tinha que lutear aqui e fora, né? Eu não vou perder tempo em lutear. O bom ter luteado antes foi isso. E agora eu não perdi tempo em lutear ali do lado de fora do supermercado. Agora é só voltar até o osman. Sank, galera. Essa van amarela não tinha. E agora tem. Essa van com esse... Essa van amarela com esse desenho aqui na lateral. É a van dos capangas do Rise. Isso significa... Apagar a lanterna. Que eles estão aqui. Aí tem um. Apaguei a lanterna, galera. Porque como eles são inimigos humanos... Eles vêm... A nossa lanterna. Ah! Não morreu! Com um teco na cabeça. Dois tecos na cabeça. Não morreu! Não morreu! Com três tecos na cabeça. Não morreu! Que absurdo! Mas ainda não me viu. Morra de graça! Ah! O cara tem quantas vidas! Ah! Já me viram. Os marcadores já ficaram vermelhos. Não. Não é jogar essa... Não é acertar essa bagaça, não. Ah! Você aproveitou que... Eu ataquei teu amiguinho, né? Cadê tu? Vai ficar aí parado, meu, não? Toma! Isso ainda não acabou? Pra você, acabou. Ah! E o outro... Me jogou essa... Bosta de arma... De arremesso. Aí, pega aí. Pega aí! A arma de arremesso, não. Descarta essa bagaça. Essas bagaças, né? Já tinha pego... Antes? Nem sabia. Não! Ué? Quebrou a perna dele, não? Tá, né? Não, não. Toma! E toma mais isso! Quero quebrou a perna dele. Não sabia de nada do que aconteceu ali fora. Mostrou um só, mas tem três? Quero fazer o que aqui? Menos um. Menos dois. Menos duas cabeças. Pega a arma dele. Pode jogar essa bagaça pra me matar não. Vai dar um passeio vai. Toma. Não adianta rolar o chão não. Peguei o kit médico. O cadáver é dele. Beleza. Já interage contigo já. O que é hoje mano? Tá na merda hein. Mais um minuto e eu seria um homem morto. Achei que você tinha me traído. Os capangas do Ryze pegaram seu irmão. Ele falou antes que eu pudesse ajudá-lo. Quer dizer que o Nazim tá morto? Não, ele tá bem. Só faltando alguns dedos como você. Ele disse pra encontrá-lo no esconderijo do Muro Vermelho. Ele disse que você entenderia. Significa que você não me traiu. Você é um cara decente, novato. Quer se juntar a mim e ao meu irmão? Eu só quero o meu pagamento. Justo. Eu prometi algo bom. E vai ser bom. Essas chaves irão abrir três esconderijos em partes diferentes das favelas. Se você achar, é tudo seu. Boa sorte, cara do Bracken. Essa miséria é dinheiro. Mil conto. Não peguei armadinhas mesmo. Ainda não acabou não galera. Vou deixar aqui. O que era dele né. Nossa arma não. Joga ela na água. Ah, vamos vendê-la. Já que eu peguei. Deixa pra lá. Vocês já ouviram galera. Que durante a cena do Crane. Falou. Que o irmão dele ta que nem eles. Sem os dedos. Pelo menos alguns dedos né. Eu até dei uma risada irônica. Os dois irmãos. Passaram a ter algo em comum. E agora galera. Lootar essas três áreas que ele falou. Na verdade ele falou várias áreas né. Sendo que são três. Tem um virado aqui atrás de mim. Vou perder até o Cotigurão. Vai no carrinho vai. Vão. Ai não deu pra ver o carrinho. Deu pra ver. Vê-los. Se lascando no carrinho. Nem sei se de fato se lascaram. Vou vender aqui as armas. Poder liberar espaços. Tem nenhuma arma de nível laranja. Vendei a Ragenaroa. Esqueci. Tinha passado direto. 1664 de dano. Acho que a nostalgia. Na próxima arma. Ataque verde. 1693. E nostalgia. 1681. Tem um. Acho que é ela mesma. É. Pronto. Já acabei. Sua besta. Pangaré. São três locais. São três esconderijos galera. Que devemos ir. Abrir as portas né. Destrancadas. Destrancadas. Melhor dizendo. Pra poder pegar os loots. Incluindo. Armas. O primeiro está aqui na frente. O primeiro esconderijo. Que foi justamente. A chave. Que o nazi me deu. A única chave. Abre todas as portas. As três portas. Aqui é a primeira. Cigarros. Tem álcool aqui. Ah. Mais um bicho. Vai. Manda tudo ok. Isso. Vai. Se camufla. Do lado da caixa. Vai. Isso. Pronto. É. Vem bater aleatoriamente não. Não arrombo. Não perco tempo. Vai arrombar a caixa vermelha de árvore. Sai dai. To dentro da zumbi. To dentro da zumbi. WTF. Ai. Fiquei dentro da zumbi. E agora to do lado dela. Quebra. Quebra não. Caminha errado. Isso. Sai dai. Opa. Sai dai. Opa. Sai dai. Opa. Opa. Sai dai. Vou mostrar no mapa galera. A locação. Nesse primeiro esconderijo. Ele fica bem aqui. E agora vou até o segundo. To da frente. Ai não passa por aqui por baixo. Esqueci disso. É como se ali fosse fechado. Não vou perder tempo. E arrombar mais nada. E por aqui por cima. Para poder evitar o zumbi. Opa. Aqui galera. Esse aqui é o terceiro esconderijo. Vamos ver agora. Ah. Fech. Ué, bica a cabeça dela Isso, toma Vários componentes eletrônicos aqui, ó Três deles Caixa vermelha De arma, que eu não perco tempo em arrombá-la Pega, meu filho Apertei o botão pra pegar, não pegou Opa, a tela tá tremendo Devo ter ficado imprensado Em a caixa de loot E a cesta Agora galera, vou mostrar no mapa A locação Desse segundo esconderijo Que fica bem aqui Bora pra o terceiro Vamos no carrinho Tive a impressão que ele acertou Nenhum zumbi ou nenhuma zumbi Passar por baixo, né Agora passou Esse outro esconderijo, galera Esse outro esconderijo, galera É um pouco mais distante Ah, vou pegar Ah, vou pegar ela, rapaz, não Já peguei muitas Em gameplays anteriores Puxa, não correr, meu filho Agarra Não, não, fica no vácuo Ah, evento de que? Apareceu o evento justamente No último, terceiro e último Esconderijo Vou, né, arrumar Bater naquela porta agora Quebrá-la Cadê a janela? Tô querendo ver a janela Será que ela tá aqui? Tá Sai do armário, meu filho Por favor, me poupa Me poupa É você Você matou o zumbi, não foi? Não Ele teve um infarto E morreu sozinho Obrigado Eu não esperava ser resgatado Eu pensei que eu tava sozinho Ele vai sair do armário Ah Tchau É só subir Essa escada E aqui está O terceiro esconderijo Terceiro e último Opa, de novo Duas laminas Na mesma caixa De item Ah Escutei grito de viral Ai, tá lá batendo No, no, no No cara lá No sobrevente Isso aí Distraia ele aí Ah, qual foi? Que aí bateu em mim? É, pé de arrego Vem Tome Isso Trouxão Morreu Morreu imprensado Venho Mas já morreu Ninguém chamou vocês aqui Ninguém chamou vocês aqui Não, não quero abrir não Quero interagir com o cadáver Meu Deus Isso Aqui galera Uma estátua de zumbi Item condicionável Agora sim Pode abrir a caixa Essa caixa já fica aberta já Sempre dá arma de fogo E sempre arma de fogo Fracas Amém 1 1 2 2 1 2 2 2 a faca está de sacanagem, só porque eu não jogo com essa bagaça, outra faca mesmo sendo nível violeta, agora galera vou mostrar no mapa a localização desse terceiro esconderijo que fica bem aqui, debaixo que vocês puderam ver, debaixo desse viaduto, e até enchi, completei o inventário, ah tá tem fogos, vou usá-los em breve, vou usar aqui mesmo, gastar essa bagaça, não preciso mais usar fogos vou usar o primeiro fogos aqui ai que lindo, como é lindo vê-los se lascar, se lascando e o outro fogos aqui, vou usá-lo nesse outro barril ai tem essa praga vamo lá deixa eu passar ai de novo vendei as armas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete armas pra poder vendê-las e uma arma de nível laranja pra poder comprá-la minha grana só vai aumentar vendei os itens valiosos sim, tudo ainda está à venda, mas não faça barulho, ok? fazer barulho em área segura sua besta não tem como fazer não, pangaré galera essa foi a missão secundária que joguei e a finalizei que foi e ai meu irmão cadê você? vou encerrar agora e voltarei em breve na próxima gameplay de outra missão secundária até lá